Mas eu continuo preocupado com as mulheres que estão sozinhas aqui essa noite Muitos casais, namorados, apaixonados Mas eu vejo, tô vendo muita mulher sozinha Atenção, mulheres solteiras, viúvas, desquitadas, divorciadas Tico-tico no fubá Fica comigo essa noite e não te arrependerás Afora o frio é uma soja, calor aqui do terás Terás meus beijos de amor Minhas carícias terás Fica comigo essa noite e não te arrependerás Quero em teus braços, querida Adormecer e sonhar Esquecer que nos deixamos Sem nos queremos deixar Tu ouvirás o que eu digo Eu ouvirei o que dizes Fica com o Serginho do Lê Fica comigo essa noite Então seremos felizes Fica comigo essa noite Então seremos felizes 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 Fica comigo Fica Fica Vai que cola hein Fica 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 Fica